Esse ano a Receita Federal antecipou a liberação do acesso ao programa. Um mês a mais para os contribuintes prepararem toda a documentação do imposto de renda. O prazo maior para declarar é só uma das novidades. O acesso antecipado à declaração pré-preenchida com os dados do ano anterior é uma das facilidades para os contribuintes que já podem iniciar o processo. O sistema da Receita, pelos seus dados de acesso, e você vai lá na parte de declarações que vai constar todas as informações que foram informadas em seu nome, seu CPF. E também você pode fazer uma procuração para um terceiro entrar e puxar todas as informações e fazer sua declaração. Que vai facilitar muito o contribuinte a ter menos eixos na hora de preencher. Outra novidade é a prioridade no pagamento da restituição aos contribuintes que optarem por receber pelo PIX. Uma forma de agilizar o processo. Os valores vão direto para a conta do PIX cadastrada pelo contribuinte. Ainda de acordo com a Receita Federal, também será possível pagar o documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, para quem precisa declarar investimento em renda variável por meio do sistema de pagamentos instantâneo. Houve uma outra alteração também com relação aos rendimentos de aplicações financeiras, que passou de 20 para 40 mil a obrigatoriedade, salvo se tiver tido retenção de IR em algum tipo de aplicação, que esse independente de valor tem que ser declarado. Outra coisa que não custa lembrar é, não vamos deixar para entregar a declaração de última hora. daqueles atrasadinhos, pois, quanto mais cedo entregar, menos chance de imprevistos. É obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022, acima de R$ 28.559,70. O valor continua o mesmo do ano anterior. A previsão da Receita é de receber esse ano quase 40 milhões de declarações. A Igreja, S. 3. 3. 4. Si, 5. 6. 6. 6.